Então, quem fala é carinho, quem fala é o Estral, segue aí Eu quero conversar um pouco com vocês Nesses vídeos de conversar na volta do trajeto da escola Das crianças, né? Sobre importação, né? Porque eu fiz stories essa semana Mostrando algumas coisas que valem muito a pena o cara importar Mesmo sendo tributado E uma galera gigante comprou já Mandou prints, mandou avisando que comprou Funko, os pop, aqueles Funko pop Porque é um dos carros chefes desse novo momento da economia de importação Um dos, porque tem muita coisa aqui Roupas, eletrodomésticos de casa, tipo da Ninja Que aqui custa cento e poucos dólares no Brasil Cinco, seis mil reais Então tem muita coisa que vale a pena o cara importar e ser tributado E eu queria falar direto Porque eu vou explicar bem francamente e honesto com vocês Porque eu não vendo um curso pra vocês ensinando como importar Estando no Brasil importar Eu não vendo esse tipo de curso Eu tenho o meu curso que é o Mestres do Envio Que é pra quem mora nos Estados Unidos e aprenda a fazer o que eu faço Personal Shopper Fazer redirecionamento Essa coisa toda, né? Mas não tem nada a ver com ensinar a pessoa a importar produtos que valem a pena E pra não transformar o Reda Americana nisso E eu ficar postando sem parar sobre isso Eu vou criar um canal sem Intenção nenhuma de ganhar dinheiro com o canal e tal E vou explicar o porquê francamente Porque pra mim é interessante que as pessoas saibam importar direito Que não precisa pagar um curso pra isso Saibam importar direito Produtos do Brasil Porque elas vão usar meu serviço E eu ganho dinheiro com o meu serviço Porque a pessoa usando meu serviço Ela tá me dando dinheiro Tá usando meu serviço, pagando pelo serviço Eu tô ganhando dinheiro com isso E eu ganho dinheiro na taxa do meu serviço No desconto que eu tenho com os correios Então, pra mim é interessante que as pessoas saibam importar direito Saibam que vale a pena hoje em dia Onde quase tudo tributa Então eu vou deixar aqui embaixo O canal nem cria ainda Eu vou chegar em casa, vou fazer E vou começar a gravar vídeos Como eu fiz nos stories Porque meus stories Eu fiz Tipo uma enxurrada de stories Que vai se perder depois de uma semana Mostrando, por exemplo Como o cara pode importar funko E mostrando onde ele comprar barato aqui E vou dar um exemplo de cabeça Porque eu não tô com nenhum número aqui Obviamente Mas, por exemplo Os funkoos no Brasil No mercado livre Tão tudo acima de 100 reais Na grande maioria 120, 150, até 200 E eu mostrei, por exemplo Um do Ironman Que aqui custavam 2 dólares 3 dólares, 4 dólares Eu vou botar as imagens aqui assim Pra vocês verem E vou botar a imagem dos Estados Unidos aqui E o valor do Brasil aqui E se o cara importar legalmente Vai estar aqui embaixo No tributado.net Que é um site que faz esse cálculo Facilmente pra vocês O cara importando 10 de tantos dólares Vou botar em uma conta de 10 Porque de 10 O cara divide o frete Dilui o frete Que é uns 15, 20, 30, 40 dólares O cara dilui o frete Em mais unidades Então fica barato Por unidade o frete Então vamos supor Que o cara está importando De 10 em 10 E está aqui o valor Então se tu botar aqui O cara comprou um Funko De 5 dólares Os lançamentos aqui Os lançamentos custam 6,90 Vou deixar o site pra vocês Na descrição do site Do canal novo, tá? Que daí eu mostro pra vocês Onde vocês comprarem Esses produtos mais baratos Do que em lojas comuns Porque muita gente usa Hot Topic Várias outras Pra comprar Funko Que são as gigantes do mercado Só que elas vendem O preço full E eu sei onde você pode comprar Ao preço pra revenda Mas um exemplo claro é Você paga 6,90 E no Brasil Ele está 160, 180, 200 reais No Brasil Então é isso que eu vou fazer Nesse canal Eu vou começar a dar dicas De que tipo de produto Pode importar Como você importar Como você fazer a declaração A doaneira bonitinha Pra não ter suas caixas barradas Nós somos a redirecionadora Que menos tem caixa devolvida Até hoje nós chegamos A 5 caixas devolvidas Em alguns Já passamos de uns 3, 4 mil caixas enviadas Já A gente está vendo Uma média de 50 A 100 por semana Agora na Black Friday Foi umas 200, 300 Então nós tivemos Apenas 5 E todas elas Foram por alguma inconsistência Tipo o CPF Diferente Da pessoa que enviou Do nome Então Esse tipo de coisa A gente foge do nosso controle Porque a gente está Revisando Revisando a declaração Então a gente está Tentando deixar No mínimo possível Qualquer problema De uma caixa voltar Por algum erro De declaração Que é a forma mais comum De uma caixa voltar Então eu vou fazer Esse canal novo Um canal totalmente voltado Para ensinar as pessoas Que produtos importarem Ou que importarem Para que usem Obviamente o meu serviço Da Chaplin Que eu tenho Uma empresa de rede de ensinamento E para mim é importante Que o cliente saiba Importar direito E que ele importe comigo Obviamente E me dê dinheiro Me pague pelo serviço E não precisa pagar Por um curso Então eu vou ensinar Você a importar De graça Nesse canal Que eu não sei nem o nome Ainda que está aqui A primeira linha Da descrição Vai ser esse canal Mas novamente Eu acabei de mostrar O Funko aí para vocês Eu sei que camisetas O pessoal importa muito Como eu disse Os eletrodomésticos De marca nobre O pessoal importa muito Ah, mas o que vão comprar É caro Cara, tem cliente para tudo Eu mostrei nos meus stories Que o pessoal tem importado Uma marca de O pessoal não É uma cliente que importa Produtos de luxo Produtos caros Como esses robôs aí Que custam mil dólares Cada um Ela importou quatro Ou cinco Eu mostrei São gigantes O frete é caro O produto é caro Mas no Brasil É 10, 15 vezes mais caro Do que aqui Então é só você saber O que importar Eu vou postar lá Nesse canal Todas as dicas para vocês Para ensinar vocês Como importar Bonitinho E utilizar meu serviço Bem-vindo a um curso De importação gratuito Novamente não tem nada a ver Com o mestre do envio Esse é o meu curso Que eu ensino as pessoas De Estados Unidos Como ser personal shopper Contatos com transportadoras Que é o mestredoenvio.com Então é outra coisa Completamente diferente Mas eu quero ensinar As pessoas do Brasil A importar E saber Porque quando eu postei Os stories Muita gente sequer sabia Que Funko daria para ganhar dinheiro Importando Que era muito mais barato Importar legalmente Pagando tributação Porque a coisa que mais Passa na cabeça das pessoas É putz Agora tudo tributa Não vale mais a pena importar Vale Tem muita coisa Olha quantas caixas A gente está recebendo por dia Eu postei foto A última foto do meu Instagram Agora É de caixas Que chegaram aí Na semana passada Está chegando uma média De sei lá 50, 60, 70 caixas Por dia para a gente Que a gente esperava Que não fosse tão rápido Crescer tão rápido Um dos nossos maiores importadores De Funko hoje Ele não importa só Funko Mas de Funko Ele envia uma média De 30, 40 Funkos Por dia Para o Brasil Vamos botar de cabeça Uma conta rápida Que ele envie 30 Funkos por dia Dia útil Vamos botar 25 dias no mês Tirando os finais de semana E que ele ganhe 50% do valor Que ele paga em cada um Na verdade ele ganha mais Já mostrei antes Para vocês aí Mas faz de conta Que ele ganha 50% do valor Que ele pagou Se ele pagou 6 doses em cada Funko Ele está ganhando 3 doses em cada Funko Importando 30 por dia 90 dólares por dia Vezes 25 2.200 e poucos dólares Por mês Somente importando Funko Só na parte de Funko Ele envia outras coisas Além de Funko Mas só na parte de Funko Ele está fazendo Mais de 10 mil reais Por mês Importando O trabalho dele é comprar E fazer o envio No nosso site E a gente faz todo o seu serviço De enviar para ele Bonitinho Ele vai ser tributado Na esmagadora A maioria das vezes Mas eu já mostrei Para vocês aí antes Que mesmo importando Sendo tributado Ele ganha Praticamente 100% em cima Eu botei 50% Só para jogar por baixo Então por baixo Ele faz uns 2.200 dólares por mês Só com Funko Tá? Só com Funko E lá no canal Eu estou botando o link Eu estou botando o link Da onde as pessoas Que compram Funko E não é um site famoso É um site de distribuidora Compram Outra coisa que eu vou ensinar Nesse canal É Eu tinha um curso Tenho Que é o Influenciador Master Que ensina tudo sobre Instagram Tudo sobre Youtube Tudo sobre canal Dark Que é aqueles canais Que você não aparece Na frente das câmeras Tudo sobre gatilhos mentais Que é para você fazer boas vendas E chamar também para a influência De um anunciante Eu vou botar esse curso lá também Vou botar esse curso de graça É um curso que Era um curso de 600 reais Eu vendi durante 3 anos ele No influenciadormaster.com.br Então é um curso Que eu vou botar nesse canal De graça Vai ter a separadinha E playlist Então não vai ser só Sobre importação Vai ser uma página minha De ensinamentos O único curso Que eu não vou botar a venda É o Mestre do Envio Porque é um curso Que é novo É um curso que eu não vendo Nem há um ano ele É um curso que me dá Um bom dinheiro É um curso que eu estou ensinando As pessoas A ter uma profissão Aqui dentro dos Estados Unidos Esse é um curso Que eu não vou liberar no canal É um curso que eu vou continuar vendendo Porque quem não sabe Eu vendo cursos Eu vendo ensinamento Eu vendo Compartilho meus ensinamentos Em troca de dinheiro Então são aulas bem feitas Você vai ver pelo curso Do influenciadormaster Que vai estar nesse canal também Que é muito bem feito o curso É muito bem editado Tudo muito bonitinho Mas eu acho que Um complementa o outro, sabe? Você trabalhando bem Com as mídias sociais Você vai conseguir vender Teus produtos melhor Aí na internet Então eu acho que Um complementa o outro E é um curso Que eu não estou mais Trabalhando com lançamentos nele É um curso que Já tem três anos Que eu gravei Então não é novo Talvez algumas coisas Estejam ultrapassadas Mas é interessante Para você fazer parte E toda sexta-feira Eu tenho live Desses cursos, tá? Durante dois anos e meio Quase três Eu faço lives Toda sexta-feira Com esse curso Tanto do influenciadormaster Quanto do mestre do envio São duas horas de live, né? Sempre dá umas duas horas e pouco Mas normalmente O duas horas é para ser duas horas, né? A primeira hora É focada em mestre do envio Vendedores de Amazon Tirar dúvidas ali comigo Num Zoom Uma call no Zoom E a segunda hora É o pessoal do Influenciadormaster Mas saiba Que vai ter Forfui Para a galera Aqui nesse canal Aqui embaixo Que ainda não existe um nome Não existe nada Mas é um canal Que eu quero compartilhar Meus conhecimentos De importação Para não ficar poluindo Aqui o realidade americana Só com isso Volto e meio Vou botar alguma coisa aqui Lógico que vou Porque é um canal Que eu tenho um engajamento forte Que eu tenho uma audiência melhor E eu sei que É interessante Tipo os compartilhos de preço Essas coisas todas, né? Mas acho que o Beabá De ensinar Vai ficar melhor Ensinando aqui embaixo E mostrando Sem parar a produção Se eu conseguir fazer vídeo Mais curto e tal Vai estar aqui embaixo Também o canal, tá? Não se esqueça De seguir lá E essa semana Já vou postar Do Funko bem detalhado Porque eu vou gravar No computador Mostrando as telas Mostrando como eu fiz Meus stories Mostrando quanto paga aqui Mostrando quanto você Vende no Brasil Mostrando quanto custa Importar 5 em 5 10 em 10 Quanto você vai ganhar De lucro Limpão real Eu não preciso ficar Me vendendo sonho Porque eu não vendo curso Disso aí É curso eu vendo, né? Eu não vendo curso De te ensinar A importar produtos Então eu não preciso Te vender um sonho Eu preciso que você Ganhe realmente dinheiro E continue sendo Meu cliente Fiel A longa datas Como a gente tem A gente tem clientes Desde 2011, 12 Lá na época Também vi box Que ainda trabalham com a gente E a minha ideia É que você saiba importar Que você consiga importar Que você saiba ganhar dinheiro Importando E que seja meu cliente Mesmo tributando Praticamente tudo Hoje em dia Beleza? Canais aqui embaixo É um avisinho rápido Aqui do Rádio da Americana Vai continuar tendo Alguns quadros De Estados Unidos Vai ter meu daily vlog Porque o daily vlog É a minha vida Aqui guardada Eu consigo ouvir a minha história É um diário Que completou agora 12 anos Nós estamos indo Para o 13º ano de canal Então é um diário meu Vai continuar tendo Meu daily vlog aqui Tendo audiência ou não É um lugar que eu uso Para guardar a minha vida Minha história E está sendo guardada aqui E continuará Beleza? Até o próximo vídeo pessoal Tchau 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 Tchau